Bom gente, então hoje eu vou ensinar vocês a fazerem milho verde em conserva, você pode utilizar esse milho para fazer estrogonofe, para fazer o que você quiser, uma receita é um milho verde normal, porém sem conservantes, ou seja, mais saudável do que o de mercado. Então eu estou aqui com uma grande quantidade de milho, uma grande não, né? Média, tem mais ou menos uns 8 milhos, 8, 9 milhos aqui, estão todos lavados já, eu já tirei toda a pequena largartinha nele, né? Porque milho saudável de verdade, tem que ter largarta, gente. Por quê? Porque são aqueles tipos de milho orgânico que faz bem realmente para a saúde. Está todos lavados aqui, todo bem limpinho, são todos bonitinhos aqui, e é um milho que vai render bastante aqui em casa, eu gosto muito de fazer bolo de milho, eu gosto muito de estar comendo milho cozido, milho assado, sou fã realmente de milho. E aí o que acontece? Para a gente fazer esse milho em conserva, já tem aqui na minha panela de pressão, água e coloquei também sal. A panela eu já liguei aqui, enquanto eu conversava com vocês, eu já liguei essa panela aqui e vou colocar os milhos aqui dentro. Então eu coloco todos os milhos aqui, tem uma quantidade de água razoável que dê para cozinhá-los. E agora, gente, eu vou tampá-los, vou tampar essa panela aqui e esperar ele cozinhar por completo, tá? Eu vou tampar a minha panela de pressão e vamos aguardar o cozimento. Deve demorar aí mais ou menos uns 40 minutos na pressão, tá? Olha, gente, já está cozido. Ó, ele espeta com facilidade, está bem cozido. Vou separar eles aqui, ó, para eu poder tirar todo o milho da espiga. Mas eu vou esperar esfriar primeiro, né, para facilitar. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui todos esses milhos daqui. Todos não, né, gente? Eu tenho certeza que aqueles três ali é suficiente, porque eu só tenho dois recipientes de vidro. E vou deixar esses três aqui para a gente comer. Então eu vou fazer com três. E vou esperar esfriar para a gente poder fazer. Caso precise de mais milho, aí eu pego aqui, tá? Mas eu acredito que esses três aqui é suficiente, porque eu só tenho duas embalagens de vidro aqui em casa, tá? Então se precisar eu coloco mais. Então eu vou esperar esfriar e já volto para mostrar a vocês, tá? E aqui, gente, ó, já estão cozidos. Eu vou começar agora a tirar todo o caroço com a faca mesmo. Você faz isso com muita facilidade. O milho, ele já está frio. E aí, eu achei que esses três aqui eram necessários, mas eu acabei pegando um outro. Então foram quatro milhos que eu utilizei. Mas você pode fazer quantidade de milho que você quiser. Esse milho aqui você pode congelar. Ele fica até 60 dias no congelador sem estragar, tá? Então você pode deixar ele no congelador até 60 dias. E ele serve para qualquer receita. Bem melhor até do que o de mercado. Porque a gente acaba se livrando um pouco mais dos alimentos industrializados. A gente acaba utilizando menos sódio aí no nosso dia a dia, né? Então vale super a pena. Eu gosto de comer muito milho aqui em casa. Eu gosto de colocar milho nos trogonofos. Eu gosto de colocar milho na lasanha. Eu gosto de colocar milho em tudo quanto é lugar aqui em casa. Então vale muito a pena sim. Esse milho aqui, sem falar que hoje em dia o milho está barato, né gente? Estou aqui com dois recipientes de vidro. Vale lembrar que os recipientes tem que ser de vidro para conservar mais ainda. É bem melhor também a gente utilizar e colocar aí, utilizar... Essa aqui é a água, tá? É a água que eu cozinhei. Eu tirei lá da panela de pressão para ficar mais fácil aqui para mim. Então você vai colocar aí a quantidade de água que você queira. E vai lacrar a borda com papel filme, no caso, né? Então é legal você colocar bem no orifício, assim, bem no centro esse papel filme. Porque aí você fazendo isso, ele evita entrar micro-organismo ainda. Então assim, isso aqui já é uma garantia ainda mais de que você vai ter alimentos aí bem conservados por muito mais tempo. Então fica a dica aí para vocês. Eu vou congelar o meu aqui agora e vou utilizar quando eu tiver necessidade deles, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like para mim aqui. Compartilha essa ideia, comenta aqui embaixo. Beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.